Não! Não! Estão beleza! Estão beleza! Estão beleza! Estão beleza! Estão beleza! Vai partir para agressão então! Estão beleza! Estão beleza! Estão beleza! Pode dar o sangue aqui dentro dessa pôrra aqui. Você vai fazer o seu palavrão! Você vai fazer o seu palavrão! Vem aqui! Vem aqui. Você vai fazer o seu negócio! Os caras estão pensando o que? Ei, não pode vir aqui não Pode vir aqui não Não vai se encarar Não pode vir aqui não Não pode vir aqui não Eu não sei quem me dera essa porra Eu não sei quem me dera essa porra É pra jogar uma coisa sem dar moral Não sei Não sei